Fala galera que fala o Fez trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez aqui eu estou pra anunciar a minha falência Porque essas skins que soltaram do Fortnite tão maravilhosas e eu quero todas e provavelmente vai custar uns 4... Tô exagerando, uns 2 mil reais Isso não é exagero, provavelmente vai custar uns 2 mil reais, todo o kit de tudo aqui porque eu quero tudo Porque eu quero tudo Fortnite você, cê é louco véi Cê é louco você Cê é louco Mas vamos falar aqui da má fé Vamos falar da mais feia Aí a gente vai indo, não dá mais bonito porque todas são lindas, eu quero todas Mas vamos falar da mais feia A mais feia é essa aqui Não é feia, mas levando em consideração as outras Mano, ela não tem chance nenhuma Mas ela é bonita sim, ela é tipo uma militar eu acho Ela deve ser uma militar ou coisa do tipo Mas eu acho ela até razoável Ela é boa, mas não bate com as outras Nem ferrando não bate com as outras E eu vou começar com a primeira Que é essa daqui Que é como se fosse o John Wick, que é o Ripper Ou o Coringa, cabeça de abóbora Com um terno de abóbora E mano, só isso, ele é um cara com cabeça de abóbora e terno de abóbora Olha que maravilhoso mano Como que isso não pode ser bom, isso é maravilhoso, eu quero Deve ser caro pra caramba, mas eu quero É muito boa Aí depois a gente tem essa daqui Que são a dos corvos Na verdade não são dos corvos São da peste negra E eu gosto muito da temática peste negra Porque a temática peste negra é a máscara de bico de corvo E eu amo demais essa máscara Tanto que eu queria comprar essa máscara Mas eu não posso E eu amo demais a temática de peste negra E essa daqui vem um bando todo Vem a skin masculina, feminina Pra bolsa pro homem e a bolsa pra mulher E a picareta e o glinder pros dois Dessa vez eu acho que eu acertei a mochila Eu nunca acerto a mochila, mas dessa vez eu acho que eu acertei Porque a skin do peste negra tem a capa e tem a capa Então a skin da peste negra, a mochila e a capa Então os fluidos é da garota Mano, mas olha essas skins, olha que coisa linda Elas devem ser lendárias Eu vou gastar muito dinheiro nesse jogo quando eu tiver Essa é a loco, mano Eu vou chorar Porque eu gastei dinheiro com o espantalho, mano Porque eu gastei dinheiro com o espantalho Porque eu gastei dinheiro com o espantalho E depois a gente tem essa skin aqui Que é da... Da esqueleta Sim, é a esqueleta Sabe aquela skin do esqueleto? Tá aparecendo aí na verdade A skin do esqueleto Que foi uma das primeiras lançadas no Fortnite Então agora lançaram a versão feminina do esqueleto E com variação de cor Ou seja, a skin fica verde Esse verde é como se fosse ele brilhar assim no escuro Provavelmente ele vai brilhar no escuro Que é uma coisa que eu quero Que a maioria dos brinquedos e outras coisas de esqueleto é neon Então eu quero alguma coisa assim, neon E tanto ela quanto ele vão ter cromas Ela vai ter esse croma verde Ele também vai ter esse croma verde Porém ele vai ter um croma roxo Representando o cubo Então aqui a gente tem a picareta dos dois Essa picareta é dos dois E o Glinder Que também é dos dois E a mochila A mochila é o portal Que estava nos arquivos há muito, muito, muito tempo E agora ela chegou Esse portal, o azul É tanto pra ele quanto pra ela E esse portal roxo também é Tanto pra ele quanto pra ela Como assim ambos? Porque provavelmente eles vão mudar de cor Como eu tinha falado A skin do homem Ele vai ser branco, verde e roxo Que representa o cubo Então provavelmente Essa mochila azul Vai ter o croma roxo Pra também representar o cubo Não tipo sendo separado Você compra separado Provavelmente é uma skin da skin É uma recolor da skin E mano Essa aqui Eu não gostei Mas a picareta E o Glinder E a mochila Eu compraria Mas pra ter a mochila Eu compraria a skin Então Eu compro a skin E por último Mano Essa aqui Escorreu uma lágrima E soltei um peido Porque Mano Essa Eu Pra quem me conhece Pra quem me conhece Oi eu sou o Lombas Opa Então pra quem me conhece Sabe que eu amo temática de Halloween E uma das coisas que eu mais gosto do Halloween São os cabeças de abóbora Os cabeças de abóbora são as coisas que eu mais gosto E as coisas curvos Que tem tipo Asas Esses negócios meio de pássaro e tal Eu gosto bastante E também o bico do curvo Que é do Peste Negra Por isso que eu gostei do Peste Negra Então Pra me agradar Ou uma fantasia Com cabeça de abóbora Ou com bico do curvo Ou cheia de penas E já tem o curvo A curva Tem o Peste Negra É a Peste Negra E agora Tem o Cabeça de Abóbora Representante Antes que aquele outro Cabeça de Abóbora Que era bem mé Esse aqui Esse representa Esse Representa Esse é show Esse Representa Melhor skin do jogo Ah mas você não gosta do curvo? Eu gosto do curvo Mas eu gosto mais de Cabeça de Abóbora Então essa skin aqui Pra mim É a melhor do Fortnite E eu vou Tentar Com todo o meu suor E lágrimas E dedos cansados Ganhar essa skin Eu vou Porque eu Mano Eu amo Cabeça de Abóbora Eu quero Esse kit E vai cilindrar Nossa Vai cilindrar É mesmo Vai demorar Vejo você no próximo Halloween Ó Mano Olha essa skin Mano Que coisa linda Velho Eu vou chorar Olha que coisa maravilhosa Eu quero muito essa skin Ela é muito 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 Boa Porque eu comprei O espantalho Porque eu comprei A bosta do espantalho Olha que skin Boa Eu sei Eu estou falando Por muito tempo Porque antes Eu não falava assim Quando eram as skins Mas mano É skin de Halloween Uma coisa que eu gosto São Três skins Que eu amo Que é curvo E Cabeça de Abóbora Você acha que eu não vou estar animado Eu estou animado pra caralho São skins que eu amo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Não se inscreve no canal Caso não for inscrito Caso vocês queiram mais vídeos É só vocês falarem aí Vocês sabem Porque eu falo isso em todo vídeo Mas eu sempre tenho que falar Porque vai que vocês esquecem E uma coisa Deixa o seu like Realmente Isso é muito importante Porque com o like Faz o canal crescer E inscritos também Então recomendo o canal Para os seus amigos Que quanto mais o canal crescer Mais sorteios eu faço Mais lives eu faço E outras Entre outras coças Então eu preciso Da ajuda de vocês Para mim crescer E ajudar vocês Então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Falou E fui Tchau